Cheguei em casa com a pavirata Hoje eu tava tão cansada Tava vendo tudo roda Mas não eu não bebi nada Nem gole de cachaça Foi tudo coisa de outro lugar Tendi um zumbi de estranho Achei que era um bicho cinto Mas logo vi que era confundido Já faz mais de uma semana Lange do estirado na cama Não sei mais como eu consigo me ouvir Foi quando o cheiro veio lá da cozinha Fumaça queimada preta no lar Olhei, era cartimoda, vizinha Pedindo de Deus o meu pai Meu pai me salva Vem me vencer Oba, bá, ventura, meu irmão Oba, bá, ê Meu pai me salva Vem me vencer Oba, bá, ventura, meu irmão Minha filha de oba, bá, ê Você precisa se vencer Jogar essa casca velha pra não Toma esse tato e feita na cama A distância mais uma semana E pede pro pai ajudar Fiz tudo o que a velha pediu Tomei um carro no rivotril Mas como de costume logo acordei O sono era tanto que eu nem percebi Não tinha mais de avalim Nem vizinha pra eu agradecer Foi quando o cheiro veio lá da cozinha Uma massa queimada preta no ar Onde era cartimoda, vizinha Pedindo de Deus o meu pai Meu pai me salva Vem me vencer Oba, bá, ventura, meu irmão Oba, ua, ê Meu pai me salva Vem me vencer Oba, bá, ventura, meu irmão Oba, ua, ê Meu pai me salva Vem me vencer Oba, bá, ventura, meu irmão Oba, ua, ê Meu pai me salva Vem me vencer Oba, bá, ventura, meu irmão Opa, 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 sai pra lá 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 Foi que o parceiro veio lá da cozinha Com a massa queimada preta no ar Onde era a catimodazinha Pedido pro mesmo ouvido para Meu Pai me salva Tem que vencer Papá aventura, meu irmão Oba e Uaê Meu Pai me salva Tem que vencer Aba ai senhor Opa alua e Meu Pai me salva Tem que vencer Top squab aventura, meu irmão Oba alua e Meu Pai me salva Tem que vencer Vou dar pra mim e pulou meu mal, vou mal no arê Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sai pra lá Ei, ei, sai pra lá Ei, ei, sai pra lá É sacra